X X Y Muito bem X Então bom gente, tá bom, vamos embora Vamos lá, vamos lá Quem não comeu, quem não comeu, quem não comeu dançou Vamos brindar e eu só tiro a foto da brindação Vamos brindar Saúde para todos nós Muita felicidade, muita paz Que nossa família permaneça sempre assim, cheia de paz e amor Muito obrigado pela presença de vocês e etc e tal Felicidade para vocês Um brindinho com o Anderson Um brindinho com o Auscher na fotografia Um brindinho com a Valéria, um brindinho com a mamãe E um brindinho com você E um brindinho comigo, gente Gente, eu falava, brincadeira É muito gostoso O que? É, né? Não falei com você? É Nesses vinhos É o prato do Anjo É o prato do Deus É o prato de mamãe E o prato de Valéria Ó Esse vinho É o vinho É o vinho